Desamarcação, aí o Esclay de novo, chute dois, palma o goleiro Maurício! Ovo do... no chute do Esclay, né? Exatamente. E o Maurício aparecendo muito bem pra fazer a defesa. Agora já tá faltando um pouquinho de sorte pra ch... E o Maurício aparecendo muito bem pra fazer a defesa. E o Maurício aparecendo muito bem pra fazer a defesa. E o Maurício aparecendo muito bem pra fazer a defesa. E o Maurício aparecendo muito bem pra fazer a defesa. E o Maurício aparecendo muito bem pra fazer a defesa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL